Música Pega o troféu aí, pega o troféu Pega ele, aí E na primeiríssima colocação Ricardo Feltri e André Lucas Munhoz Ricardo Feltri e André Lucas Munhoz Pega o troféu, vem cá, Ricardinho Eu vou aproveitar esse momento Eu gostaria de chamar aqui o Big Ball, por favor, o senhor Big Ball Quero dizer que essa família é um verdadeiro talento Vocês foram andar lá no asfalto, no nosso maravilhoso Velocitar Tiveram uma performance impressionante O garoto tem uma performance impressionante E agora eu fiquei sabendo Temos uma notícia muito bacana Que a partir de agora o nosso grid da Triton Está fechada para 2015 Graças a parceria sua bolão A saúde, vamos ao novo integrante da Triton O nosso Ricardo Feltri e André Lucas Munhoz É isso aí É isso aí É isso aí Boa, vambora Triton e André Lucas Falou para o Lucas prestar atenção Pritinha, agora com outra Mais um e mais um Sobe o som, meu querido Valeu, Big Ball Peraí, 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 peraí Peraí, peraí Vamos fazer uma foto tradicional Com o troféu, vai Aí o senhor está na sepou Você está emocionado Pela galera Você não vai fazer uma foto